O Rio de Janeiro cedia até sexta-feira a maior feira de defesa e segurança da América Latina, uma oportunidade de negócios e parcerias para o desenvolvimento do setor. A Feira Latino-Americana de Defesa e Segurança, conhecida pela sigla em inglês LAAD, já está recebendo visitantes no Centro de Convenções Rio Centro. O evento conta com a presença de autoridades e especialistas militares do Brasil e de diversos países. O objetivo é apresentar de perto as últimas inovações tecnológicas de segurança e defesa. O setor de defesa gera cerca de 3 milhões de empregos no país e responde por 5% do PIB nacional. Em termos estratégicos, é importante para o Brasil ter sua própria indústria bélica. A indústria de defesa participa com 2,2% dos empregos formais do Brasil. Esses números traduzem em inclusão social, geração de renda e crescimento econômico e comercial para o país. Para acelerar as pesquisas e o desenvolvimento do setor, foi anunciada a disponibilização de verbas para projetos que devem ser realizados ainda este ano e que devem gerar novas oportunidades. Nós acabamos de consolidar a recomposição, depois de um longo período, da disponibilidade integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, capacidade de investimento imediato em 2023 de 10 bilhões de reais, para projetos estruturantes nos quais defesa e segurança têm um papel absolutamente central. Obrigado. Obrigado.